Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza Se o tempo te quitaca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá a vista é bonita A maré é boa de prova Do lado de cá eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza E o tempo te quitaca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixe esse problema às vezes só chuvisca, só garoa Deixe esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá, vem pra cá 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 Obrigado.